Aprendemos com gente que o dia é tempo Que os perfeitores irão aproveitar para mostrar serviço Maquiagem, pois na verdade não podem fazer nada Fazendo de conta, acreditam que se livram do compromisso Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitaram Como contou o governador em redes sociais Sabiam que isso aconteceria, mas não podiam investir A previsão de gente poderia não acontecer Comunir o seu governo para ajudar ou prevenir Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitaram Aprendemos que nossos governos, mesmo sabendo Só irão fazer de conta e aproveitarão a mídia para aparecer Não vão colocar ônibus para nos saltar Não vão montar uma boa infraestrutura para nos socorrer Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitaram Como contou o governador em redes sociais Sabiam que isso aconteceria, mas não podiam investir A previsão de gente poderia não acontecer Comunir o seu governo para ajudar ou prevenir Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitaram Aprendemos que na hora da correria, que temos que fugir Devemos levar as coisas mais valiosas, com fomentos e alguma roupa Ninguém irá nos indenizar, mesmo que a culpa seja feliz Não há empatia, nem responsabilidade, ajuda será bem pouca Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitarão Para as prefeituras, o importante é decretar calamidade Para liberar os recursos, que não terem que fazer licitações Para nós no povo, que perdemos tudo, resta apenas rezar Refugiar os números que serão usados por um plano de ladrões Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitarão Aprendemos que somos trágeis, imortais e não super-heróis Que a prefeitura nos deixará até por dias gritando em telhados Se nos socorrerem, nos largarão, como sacos de lixo Em escolas e salões, sem direito a nada Somos gatos molhados Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitarão Nós agora, sem nada, nem onde morar, povos e miseráveis Chocam um dia, e só nem eles têm coisas para administrar Nós nos miseráveis, da enxante, que passamos por nós Afinal, somos milhares e milhares Sem casa, sem roupa, sem lar Não acredite nas autoridades, aprenda a grande lição Quantos mais vinte, mais melhor, mas eles aproveitarão Wake up! Wake up!